O exercício número 1 vislumbra a criação de um filtro unidirecional entre o AS61580 e o AS44441. Basicamente, o que acontece nesse cenário, o cenário que está descrito no diagrama, é que o AS61580 é provedor de trânsito do AS44441. Então, o que acontece nessa relação, seguindo preceitos comerciais, ou seja, no nosso cenário não faz sentido que o AS61580 entregue suas rotas através do EX para o AS44441. Dessa forma, então, iremos criar nesse exercício um filtro para que as rotas do 61580 não sejam entregues através do route server para o AS cliente de trânsito. Para tal, a gente vai usar a community de bloqueio de propagação de rota. Nesse caso, nós vamos utilizar a community 6500 seguida do ASN4444441, fazendo com que o route server tome a ação de não propagar as rotas. Bem, então vamos começar a parte prática do nosso vídeo propriamente dita. Como vocês podem ver, eu levantei a máquina virtual que está sendo fornecida no site e estou fazendo um login nela através do ambiente do próprio VirtualBox. O usuário e senha são ixbr. Então, quando a gente entra nessa máquina, a gente entra num ambiente que tem uma shell restrita. Então, o conjunto de comandos pode ser visto ou digitando o símbolo de interrogação ou mesmo escrevendo a palavra help. Como vocês podem ver também, nós criamos uma interface ponto a ponto que é esse IP point-to-point. O IP é 192.168.56. 192.168.56.100. Então, para que o vídeo fique mais explicativo, eu vou utilizar um SSH direto com usuário e xbr. Então, nesse cenário, a gente vai fazer um SSH para conexão com a máquina virtual e a partir daí executar os comandos necessários. Rodando o comando liste-notes, a gente consegue listar todos os notes que estão disponíveis para a gente usar. Em seguida, nós vamos conectar no ESMEN 1580, que é um dos alvos dessa atividade. Logo depois de conectar, nós vamos fazer o telnet no daemon de configuração do BGP para o Quagua. Uma vez conectado e acessando, nós vamos listar todas as conexões ativas do BGP, fazendo um summary. E depois listar quais são as rotas que estão sendo aprendidas. Observem que a gente vai variar o comando entre Received Routes e Routes. Isso mostra as rotas que realmente estão sendo aprendidas no Routes e no Received Routes. As rotas que estão sendo enviadas pelo OS 26.162, que no caso é o OS do PTT. Ou seja, seria basicamente o Software Reconfiguration Bound, tudo o que ele me envia e realmente, de fato, o que eu aprendo. Por fim, nós vamos conectar no AS444444.1 e fazer o mesmo processo. Listar as rotas e quem são as redes que estão conectadas com ele. Tanto listar as rotas quanto as seções estabelecidas. O processo de login é exatamente o mesmo. A gente loga e, em seguida, acessa o daemon do BGP do Quagua. Ao fazer o Summary, a gente observa duas seções. Obviamente, a seção da relação de trânsito e a seção com o PTT. E lista as rotas, tanto as recebidas quanto as de fato aplicadas. Como a gente pode ver agora, para a rota 102.6400.10, a gente tem dois caminhos. Um via a rede de Peering e a outra via a rede do IX. Conectando ao route server, propriamente dito, nós vamos conseguir concluir algumas outras informações. Então, o processo de login também é o mesmo. Basta voltar para a shell principal da máquina virtual e, em seguida, fazer o login. Executando os comandos que estão no guia de comando do BIRD, nós conseguimos ver que as seções estão devidamente estabelecidas. E, além delas estarem devidamente estabelecidas, a rota em questão, que é a 102.6400.10, ela está sendo aprendida essencialmente pelo AS61580. Então, a gente consegue perceber que temos duas seções estabelecidas, tanto com o AS61580 quanto com o 44441. E o route server realmente está funcionando como route server. Então, vamos ao filtro, propriamente dito. Voltando ao AS61580 e fazendo o devido login, logando, mudando o telnet no limão do BGP, a gente vai começar a fazer o filtro, propriamente dito. Executando o comando show run, a gente vai ver todas as configurações existentes. Depois, a gente pode dar até um show na route map de saída para o ix e ver as configurações que estão aplicadas. Basicamente, só tem uma regra que permite a saída de tudo extremamente genérica. Então, nós vamos criar duas regras, uma para V4 e outra para V6, que vai marcar a comunidade estendida, do tipo site originated, para 650044441. E a gente vai permitir a saída de todos os pacotes, marcando essa comunidade. Ou seja, eu não quero que nenhuma rota minha saia sem ter essa comunidade marcada. Então, feito isso, se a gente for agora no S44441, a gente já vai observar a atuação daquela comunidade que foi marcada. Ou seja, ao marcar e anunciar para o ix, o route save vai tomar uma ação específica na hora de reanunciar, ou seja, de propagar as rotas para o 44441. Então, diferentemente da primeira passada, a gente já percebe que temos duas rotas a menos, uma seção do ix. E ao listar especificamente aquela rota, a gente vai conseguir perceber essa tabela de rotas, propriamente dita, as rotas recebidas e as rotas aplicadas. Então, vocês já conseguem perceber que não tem mais a rota do 61580. Então, via ix, ou seja, via o neighbor 18716208253. E ao olhar a rota 126400-10, a gente só tem um salto, que é o 112-120-2550. Ou seja, essa rota só é alcançável via rede de piling. Voltando ao route server, a gente consegue evidenciar a chegada da community no anúncio da rota. Então, como vocês vão ver... Então, está aqui R.O.650044444441. Então, o auto server toma as devidas ações e aplica as regras. Como a gente vai observar agora no filtro de saída, não vai ter a rota sendo propagada para o S44444441. Dessa forma, a gente concluiu um filtro unidirecional entre o S61580 e o S44444441. A gente vai observar agora no filtro de saída.